Tem flash? Ele tem flash? Não. Não, não, não tem, não tem, não tem. Combo em quanto? Ai, meu Deus! Meu Deus! Não foi uma boa ideia! Ai, meu Deus! Fudeu, 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 fudeu! Meu Deus! Caralho, véi. Foi muito engraçado, eu esqueci de pensar. Esqueci de pensar é foda. Toma, foi do Aki do 7, tá safe. Foi? Ah, show de bola. Só que a Wave ficou.